Música Os vereadores Cabo Sena e Gustavo Cruvinel estiveram no aterro sanitário de Goiânia que fica na GO 060 saída para Trindade. A visita se deu por conta de uma denúncia que receberam de um morador da região. A informação que circulava pelas redes sociais dos moradores mostrava o suposto descarte irregular do chorume. Recentemente eu recebi um áudio com uma foto dizendo que estaria sendo jogado um chorume dentro da nascente e tal. Então, como cidadão, eu procurei a Câmara, procurei os vereadores Cabo Sena para constatar se é verdade mesmo ou se trata de alguma denúncia falsa. De acordo com um dos engenheiros do aterro, Edmar Cardoso, a informação não é verdadeira. Ele afirma que não há nenhum tipo de irregularidade e que a Prefeitura, no momento, desenvolve duas novas ações para o melhor descarte do conteúdo. Hoje a gente está com duas soluções em vistas. Hoje a gente está com equipamento, que foi até um concurso do CREC, que o pessoal venceu esse concurso, esse sistema de tratamento chorume. Esse tratamento vai ficar em teste aqui em torno de dois meses. E hoje também a gente está com uma parceria com a Saneágua que a gente visa, através de um sistema que se chama de osmosa reversa, que fica todo o resíduo que tem do chorume e no final desse processo só sai água, 100% pura. Então a gente está guardando também esse processo da Saneágua, essa resposta para a gente poder ver se a gente consegue fazer essa parceria também. Os vereadores afirmam que é de suma importância acompanhar todo e qualquer tipo de denúncia e que continuarão com as investigações. Essa denúncia nada mais é do que um trabalho desenvolvido pela SEI do mau cheiro. E nós constatamos isso aqui há seis meses, sete meses atrás. A foto que essa pessoa tirou dos caminhões colocando chorume, nós já havíamos constatado. Hoje o caminhão não mais deságua ali porque já canalizou o chorume até essa rede. A preocupação nossa é que esse chorume não caia verdadeiramente nas nascentes dos nossos cogos e rios aqui da nossa capital. Essa preocupação vem também da SEI do mau cheiro e nós aqui verificamos que realmente eles já canalizaram esse chorume. Não é mais trazido por caminhões e jogado na rede de esgoto e sim por canalização. Então, fica aqui a conclusão da etapa de um trabalho da SEI do mau cheiro e a gente veio realmente constatar isso e averiguar aqui ao redor a questão dos cidadãos que moram aqui em torno do aterro. É esse o nosso objetivo e dizer que nós vamos continuar atuando, continuar fiscalizando, tanto a Comissão do Meio Ambiente como a SEI do mau cheiro. Se inscreva no canal.